Há uma grande confusão hoje, muita gente não está sabendo o que é cristianismo, o que é viver cristianismo, o que cristianismo requer de nós. Ser cristão é bem mais do que se associar com um grupo de pessoas que frequentam uma igreja, trabalham numa igreja, participam dos ministérios da igreja, ser cristão não é apenas falar eu acredito em Jesus, é muito mais que isso. O que significa ser cristão afinal? Segundo a Coríntios 5, versículo 17 diz, portanto se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ser cristão significa que em todas as áreas da sua vida, você reflete Cristo. Você está jogando bola e você reflete Cristo, você está trabalhando e você reflete Cristo, você está cuidando da família e você reflete Cristo, você está num ambiente hostil, você reflete Cristo, você está num ambiente ilegal, você reflete Cristo. O próprio Cristo disse, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, Cristo está dizendo, olha, brilhe, brilhe, você nasceu para brilhar, o teu brilho vai revelar a sua essência, a sua essência tem que ser Cristo. Portanto a pessoa que diz, olha, eu não gosto que ninguém saiba do que eu faço, o que eu consegui, o que eu comprei, o que eu empreendi, o que eu realizei, porque eu sou muito humilde, não. Arrogância, mitidez não tem nada a ver com o que as pessoas acham, tem a ver com a sua essência. E você não tem que estar preocupado exatamente com o que os outros estão dizendo, mas se você realmente é o que eles estão dizendo. Se você não é, brilhe. Deixa todo mundo saber quem é você. Deixa todo mundo saber o que você está conseguindo e realizando. Por quê? Porque o teu lugar de sucesso, já disse aqui, é o teu melhor púlpito. O teu lugar de sucesso é o teu melhor púlpito. É o lugar mais forte para você anunciar e declarar o poder de Deus na sua vida. Ninguém vai querer te ouvir no teu lugar de fracasso. Olha, eu acabei de roubar aqui, poxa, uma coisa maravilhosa. Não é maravilhoso. O teu lugar de conquista é o lugar onde as pessoas vão te ouvir com mais vontade. Meus amados irmãos, João 1,12 diz, Contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem noção do que é isso? Quando você recebe Cristo, você passa a ser filho de Deus. Filho. Qual a diferença de um empregado para um filho numa casa? É isso aí, o empregado, ele tem salário, filho tem herança. Filho tem herança, gente. Tem noção do que é isso? Você tem uma herança em Deus. Deus já reservou para você inúmeras coisas. Você tem direito a coisas que você nunca imaginou. Você tem herança, pastor, mas eu estou vivendo uma vida difícil. É porque você só está olhando para a sua vida na perspectiva do hoje e da matéria. Você não percebe que as maiores conquistas espirituais, as ruas de ouro do céu já estão reservadas àqueles que receberam Cristo. A herança maior já está garantida. O tempo da dificuldade aqui tem prazo de validade. Meus amados, você se definiria um cristão? Ah, mais ou menos. Às vezes, tem situação que sim. Em algumas coisas, até sou. Já imaginou se fosse o seu cônjuge respondendo essa pergunta? A esposa do lado, aí pergunta para o marido. Se é casado, ele fala. Às vezes sim. Dependendo da situação, sim. Até acho que sou. Ia ter problema ou não? Ia ter problema na hora, irmão. Você precisa entender que se na vida relacional humana, a gente não aceita o mais ou menos, quanto mais Cristo aceita o mais ou menos na sua relação com Ele. Queridos, 1 João 5, versículo 13 diz, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Jesus está dizendo, olha, eu escrevi esse negócio todo aqui, para vocês terem certeza da vida eterna. Para não ficar dúvida. Jesus deixou essa declaração para a gente ter convicção. Eu sou filho de Deus. Agora, dúvidas surgem. Deus existe? Existe o céu? Existe o inferno? Como é a vida após a morte? Como acreditar no que não vejo? Essas perguntas vão surgindo, e aí muitos grupos filosóficos vão trazendo suas respostas. Por exemplo, os ateístas vão dizer que não tem coisa nenhuma de Deus, não. Os materialistas vão dizer que a matéria, ela sempre existiu, ela que é eterna. Os evolucionistas vão dizer que a vida surgiu do acaso. Todo mundo aqui é um acaso. Aí vem o Charles Darwin, com a sua teoria lá de evolução das espécies, e vai dizer que um grupo de átomos se uniu, tudo inorgânico, e de repente virou coisa viva, e de repente foi evoluindo, e chegou a ser um ser como você. Pensa numa balela. Pensa numa coisa sem a menor prova científica. Vão vir os da teoria da morte de Deus, como por exemplo Nietzsche, que afirmou, Deus morreu. Como é que Nietzsche morreu? maluco. Quando Deus morre na vida de alguém, a loucura toma esse alguém. Você vai ter um Karl Marx dizendo, olha, o homem é seu próprio Deus. Deus é uma projeção do próprio homem. Eita! Eita! Como que um ser limitado como o homem, consegue empreender um pensamento tão grandioso, como o pensamento de Deus? Gente, Hebreus 11, versículo 6, diz que Deus existe, que Ele é o Criador do céu, da terra, do mar. Ele criou tudo do nada. A matéria não é eterna, o universo não foi feito de alguma coisa pré-existente. Existe um Deus que nos criou, um Deus que fez você. Nós temos uma capacidade mental, uma capacidade cognitiva, uma capacidade emocional que não tem explicação evolutiva, só tem uma explicação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o que a Bíblia diz. Pastor, mas como posso ter fé? Essa é a pergunta de hoje. Como posso aumentar a minha fé para não cair nos engodos, nas mentiras, naqueles que querem provocar a descrença na minha vida? Como podemos ter fé? Primeiro, três respostas. Primeiro, se aprofunde na Palavra de Deus. Pastor, como assim se aprofunde? Se aprofunde. Se aprofunde. Quando você me pergunta, você é casado? Eu falo, sou. Você fala assim, cadê o documento? Eu mostro a certidão de casamento. Provei que eu sou casado. Documento registrado. Pois a Bíblia é o documento registrado de quem é Deus e do propósito dEle na sua vida. Se eu não leio esse documento, eu não consigo ter a comprovação, eu não consigo ter toda a informação que me aponta para Jesus, que me aproxima de Deus, que me dá uma visão completa de quem eu sou nesse mundo. Olha o que vai dizer Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Queridos, na semana que eu leio pouco a Bíblia, eu fico mais fraco. Na semana que eu leio mais Bíblia, eu fico mais forte. Não é assim com você, não? É assim comigo. Como é que nasce a fé? O contato com a Palavra vai trazendo para você as verdades da Palavra de Deus como verdades suas. Você vai se apropriando de cada uma dessas palavras como palavras que você diria. E isso não é fruto da sua imaginação e da sua vontade, não. é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começa a te convencer e você começa a ler a Bíblia como sendo a verdade de um pai que entregou sua verdade a um filho. quer ver onde que está dito isso? Efésios 2, versículo 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. Essa fé vai aumentando conforme eu vou tendo contato com a Palavra de Deus. Sempre que a Palavra de Deus é exposta, o poder de Deus é liberado. Sempre que a Palavra de Deus é exposta, a fé vai sendo incrementada, turbinada. Meus amados, vamos pensar em dois grupos. Eu tenho uma cidade aqui isolada, outra cidade isolada, não tem mais ninguém. Eu pego um grupo de pessoas e boto aqui. E para esse grupo de pessoas eu vou entregar livros do Nietzsche, do Karl Marx, do Immanuel Kant, do Sartre, filósofos de vários pensamentos que não contribuem com a fé cristã. E eu coloco aqui esses caras e esses livros. E falo, daqui a dez anos eu volto aí, vocês têm que estar estudando todo dia esses livros. Eu venho em uma outra cidade aqui e eu entrego para eles apenas a Bíblia. E falo, olha, daqui a dez anos eu volto e vocês só vão ler e estudar a Bíblia. daqui a dez anos quando você voltar lá sabe o que você vai ver? Onde estava Kant, onde estava Marx, onde estava Nietzsche, Sartre, essa turma toda. Sabe o que você vai ver? Você vai ver uma sociedade dividida. Um povo hipócrita. Um povo que quer salvar uma árvore mas que é a favor da morte de um bebê. Vamos salvar a árvore. Mas não vamos matar um bebê não. Você já viu um bebê de doze semanas? Você já viu? Vai na internet, bate assim, feto doze semanas, foto. Você vai ver um bebê completinho. Só falta crescer. Completinho. Inteirinho. Inteirinho. Tem tudo. aí vem alguém e vai lá e bota um sugador. Vira uma vitamina. Pedacinho de braço, pedacinho de perna. Mãe de gente não está preocupado com isso. Mas está preocupado às vezes com uma árvore. Legal, árvore é importante. Mas tem que ter um moleque para subir nessa árvore, pendurar um pneu e brincar. Vivemos um tempo de hipocrisia. gente que pega uns discursos mentirosos para dizer que, ah, é porque isso é o mais importante. Ah, porque é isso. Porque aqui, nada. A vida que leva à prova que não está preocupado com isso, coisa nenhuma. Só quer criar polêmica, só quer criar divisão na sociedade. Esse grupo aqui vai estar como o pensamento dessa gente que eles leram promove. Agora, vai do lado de lá daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você chega lá, está a família reunida fazendo o culto doméstico. Está o marido, a mulher, os filhos orando a Deus. Está um vizinho ajudando o outro a pintar a cerca dele. Está um preparando um bolo e levando para outra família que tem menos. Está todo mundo se ajudando e todo mundo torcendo para todo mundo ser feliz. Porque é isso que a Bíblia faz com a gente. Hebreus 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Repete comigo, a palavra é apta a discernir pensamentos e propósitos. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando você começa a ler Bíblia, você vai montar um negócio, você tem discernimento de Deus para aquilo. Você começa a ler Bíblia, você vai para um namoro, você tem discernimento para saber se vale a pena ou não vale. Você começa a ler Bíblia, você começa a ter discernimento e propósito para aquilo que você está empreendendo, para aquilo que você está estudando, para aquilo que você está sonhando. Ontem eu bati um papo com um homem, ele não é evangélico, ele é católico, pessoa muito agradável, trabalha para a ONU. E eu comecei a conversar com ele e ele disse para mim, pastor, eu tive um amigo, pastor, que eu sinto muita saudade. Eu falei, ele morreu? Ele morreu. Ele falou para mim assim, pastor, ele era um homem sem cultura, ele era um homem sem estudo, ele era analfabeto, mas tinha um livro que ele conseguia ler, me explica isso, pastor. Eu falei, mas como que é isso? Ele falou, é isso que eu estou falando para o senhor, ele não conseguia ler outro livro, mas a Bíblia ele lia. Ele lia e passou quando ele acabava de ler, que ele abria a boca, quanta sabedoria, pastor. Eu falei, mas você gostava muito dele? Ele falou, eu gostava tanto dele, que eu saía daqui da barra, eu ia lá para Xerém, só para ouvir o que ele tinha a dizer. Quanta sabedoria, quanto toque de Deus, quanta coisa que aquele homem pronunciava, um homem sem estudo, um homem sem preparo, mas com um discernimento. Eu falei, você sabe de quem é isso, ele falou, eu sei, é de Deus. Eu falei, é do Espírito Santo de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vê, às vezes, uma mulher, aquela mulher pobrezinha, trabalha, às vezes, em uma casa de família, com dificuldade, e você olha para ela, você fala, é uma mulher que não teve oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso, fazer isso, mas quando abre a boca, você fala assim, meu Deus do céu, eu tampava a boca de um monte de gente que está falando muita coisa em muito lugar para ouvir essa mulher. Eu calava a boca de muita gente com doutorado e mestrado para ouvir essa mulher. Por quê? Porque a palavra te dá discernimento. Muitas coisas que aconteceram nos 17 anos dessa igreja, eu quis fazer diferente. a minha percepção era diferente, mas lendo a Bíblia, um discernimento veio, uma percepção veio, uma visão veio, uma sabedoria que eu sabia que não era minha veio. Mas sabe qual o problema hoje? É que todo mundo quer resultado, mas não quer verdade. todo mundo quer coisas materiais, mas não quer o Deus que tem o poder para dar qualquer coisa. Um monte de gente quer benção, mas não quer o Deus da benção. Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não tem fome da Bíblia. Não tem fome de aprender de Deus. O analfabetismo tem tomado conta dos corações, e é por isso que um monte de gente na igreja, qualquer coisa que escuta acredita. De vez em quando um irmão fala para mim, pastor, estou ouvindo um pregador, uma pregadora na internet, ah, eu estou gostando muito, falei, ai Jeová, eu já conheço essa peça, é mesmo, lembra muito o senhor, falei, ei Jeová, tem misericórdia, não sabe discernir o que é Flamengo, que é Vasco, meu pai, pelo amor de Deus, lembra muito o senhor, falei, meu Deus, se eu estou pregando que essa pessoa prega, tem misericórdia Jeová, não manda o fogo do céu na minha cabeça agora não, Jesus, quanto analfabetismo, quantas pessoas que esqueceram que mais importante que o conhecimento é a obediência, muita gente não está querendo obedecer a Bíblia e o pecado adoece, o pecado te entristece, o pecado te afasta de Deus, o pecado tira de você o foco, o pecado tira de você sabedoria para lidar com momentos em que você tem direito até de reagir de uma determinada maneira, mas se você reagir, você vai perder, sabe quando alguém te afronta que você poderia reagir na mesma proporção, mas se você o fizer, acabou o relacionamento de uma coisa que você poderia restaurar se você tiver um pouco de paciência, quem está entendendo? Discernimento, visão, sabedoria, quantos casamentos acabaram por falta de Bíblia, pensei que era falta de amor, não, falta de amor não, falta de Bíblia, falta de discernimento, de sabedoria que vem de Deus, se você quer aumentar a tua fé, você tem que ter contato com a palavra, mas não é ouvir a palavra, ou então ler a palavra, pastor, todo dia eu leio, o que você lê? Ah, eu leio um capítulo por dia, como é que você lê? Ah, eu leio, aprofundar na palavra não é ler, aprofundar é ler e perguntar o que isso tem a ver com esse povo, o que isso tem a ver com a minha vida, que promessa tem aqui para mim, que recado tem para mim aqui? O que eu tenho que mudar na minha vida em função do que eu li agora? Qual é o objetivo que eu tenho que estipular para a minha vida com base do que eu li agora? Eu não posso simplesmente ler, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que vivenciar a palavra que eu leio, quem está entendendo? Se você lê como quem está lendo, como um livrinho qualquer, você vai ser mais uma pessoa que conhece, mas que não vive, que conhece, mas que não aprende, que conhece, mas não consegue perceber os detalhes que o Espírito Santo está revelando para você, quem está entendendo? Segundo lugar, se você quer realmente ter fé, se permita ter um relacionamento com Jesus? Relacionamento, é, relacionamento, mas como que é isso, pastor? Ué, dá uma olhada o que diz Apocalipse 3,20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, veja o que Jesus está dizendo, ele não está dizendo, ei, estou à porta e vou arrombar, não, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, só isso, não, eu vou entrar e eu vou cear com ele, cadê o tecladista? Eu vou cear com ele, o que quer dizer isso? Ó, eu quero entrar na tua casa, eu quero sentar na mesa, que tal eu ter uma entradinha, um pãozinho com uma pastinha, vamos, vamos comer uma pãozinha, pô gostosa, ah, tem duas pastas, tem até uma de azeitona e tem uma de cogumelo, ó, que delícia, legal, e aí a gente vai comendo aquela pastinha e a gente vai batendo papo, depois, eu quero uma refeição, vamos depois almoçar? Vamos almoçar? Vamos, legal, tal, e quando acabar o almoço, o que a gente vai fazer? Ah, quando acabar o almoço, vamos comer uma sobremesa, dá para ter um pudim de leite? Aí Jesus fala, eu gosto de pudim de leite, faça pudim de leite, vamos comer um pudimzinho de leite junto, legal, quando acabou o pudim, que tal a gente tomar um cafezinho? Mas Jesus, você não está com o pré? Não, eu vim aqui para cear com você, o que é cear com a pessoa é estabelecer amizade, você não convida para ir comer com você alguém que você não quer relacionamento, não pastor, mas a minha sogra come lá em casa, olha só, não vamos por esse caminho, não temos que acabar com isso, isso não é politicamente correto, as sogras são bênçãos, não é? Então gente, você, quando chama na sua casa para comer, você quer relacionamento, amizade, Jesus fala, olha, depois do cafezinho, se esperar uma horinha só, se quiser fritar uns biscoitinhos de polvilho, eu como também, com cafezinho, cafezinho, mineirinho, vamos lá, e Jesus está comendo o biscoitinho frito na hora, aleluia, ó, estou até vendo a fumaça subindo, o biscoitinho com o cafezinho, e Jesus batendo papo, interagindo, ei, você precisa não apenas acreditar, mas interagir com Jesus, eu vou mandar matar o, 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 o tecladista, tá? Só para saber, que eu vou mandar matar, porque, para não falecer, que eu não, que, mas, tudo tranquilo, pelo menos estou sendo transparente, é uma virtude, então, gente, que coisa maravilhosa você interagir, e no primeiro culto, eu fiz uma coisa aqui, que eu nunca tinha feito, que foi pedir para o tecladista para dar um tom, e o miserável deu, qual o tom? Falei, me dá um sol aí, e ele me deu um sol, eu comecei a fazer uma música, por quê? Porque não precisa ser compositor, o que Jesus quer é apenas que você coloque diante dele, o que vai no seu coração, ele só quer que você fale com ele, o que está na sua alma, e eu comecei a cantar, Jesus, bom estar aqui, falar contigo agora, do meu coração, Jesus, Jesus, tu sabes das minhas lágrimas, das dores da minha alma, do choro que não mostro, Jesus, tem compaixão de mim, vem em minha direção, me mostra a tua ação, Jesus, perdoa a falta de fé, me ajuda a ser como Noé, para crer diante da dor, Jesus, vem aqui agora, fala nesta hora, o que preciso ouvir, Jesus, sei que sou pastor, mas homem também sou, preciso do teu amor, não é uma canção, não é uma composição, não são os acordes, é abrir o coração, é cantar para Deus, o que você está sentindo, é falar para Deus, o que você está pensando, Ele só queria que você falasse com Ele, como quem fala um amigo, a tua melhor canção, é o que está no teu coração, não é a construção rítmica, a construção musical, a construção de acordes, não é o estilo musical, é o que está na tua alma, Jesus queria que você o amasse, e que você sentisse o amor dEle, não vai ter fé quem não tem relacionamento com Jesus, relacionamento de um amigo, de uma conversa, pastor, mas eu oro, e eu começo a pensar um monte de coisa, eu não consigo interagir, eu não consigo aumentar, eu não consigo é fazer fluir, irmão, sabe porquê que o Zico quando batia a falta assim, a bola, puf, batia dentro do gol, o goleiro podia defender, mas dentro do gol aí, treino, conforme você vai tentando se aproximar de Jesus, vai aumentando a tua interação com Ele, e Ele se torna um grande amigo, teu melhor amigo, pessoas que têm esse relacionamento com Jesus, têm feridas curadas, ah pastor, mas eu fui abusada pelo meu pai, ah pastor, minha mãe não quis me criar, pastor, para os meus irmãos, era só elogio, para mim, era só humilhação, quando a gente encontra esse amigo tão bacana, que ouve tudo, que participa de tudo, a gente começa a se libertar dessas afrontas que a vida fez, e a gente vive bem melhor, mas em último lugar, se você quer ter fé, como podemos ter fé? Busque a plenitude de Deus, busque a plenitude, como assim pastor? Não basta só fazer de Jesus seu amigo, precisa entender todo o propósito dele para a sua vida, ah pastor, meu propósito é ser empresário, rico, meu propósito é ser jogador de futebol famoso, meu propósito é ser promovido na empresa que eu estou, virar diretor da empresa, ei, o seu propósito deve ser viver a plenitude de Deus, na plenitude de Deus, o que você botar a mão prosperará, em função do poder de Deus, tudo começa nele, e não no seu projeto, tudo começa nele, não nas suas ideias, olha o que vai dizer Efésios 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus, repete comigo, cheios de toda plenitude de Deus, o apóstolo Paulo diz, olha é mediante a fé, tudo começa com a fé, agora essa fé só vai se proliferar, se você estiver arraigado no amor, a fé, ah eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, a sua fé está no ambiente do amor? Não, não está, não prospera, o amor é o ambiente que faz a tua fé prosperar, quando você tem fé sem amor, é fé egoísta, é fé para benefício próprio, é fé para aparecer, é fé para maldade às vezes, agora a fé que está no ambiente do amor, é uma fé para propósito de Deus, propósito do Senhor, então ele vai dizendo, olha arraigados no amor, significa que não é tua habilidade teu dom, mas é o amor de Deus na tua vida que faz a coisa acontecer, e ele vai dizer, olha, então vocês vão viver a plenitude de Deus, fé, amor, plenitude, pastor o que é plenitude de Deus? Plenitude de Deus significa que quem olhar para tua vida vai ver alguém que acredita na oração, e se tiver um enfermo doente com a doença mais incrível você vai orar com fé, às vezes Deus não faz, nem por isso você perde a fé, porque você sabe depender de Deus, plenitude de Deus significa estar tudo estragado ao teu redor, você está inteiro, ninguém acredita mais, você está lá, Deus sabe o que faz, plenitude de Deus é você ter uma paz que todo mundo que olha para você fala, meu Deus mas como mantém essa paz? É ter uma alegria contagiante, é ter um domínio próprio, inigualável, é você ter uma bondade que assusta, uma benignidade que impressiona, ter plenitude é você independente do momento que vive, quem olha para você, vê alguém tomado por Deus, cheio de Deus, abençoado por Deus, envolto por Deus, plenitude é sair dessa camada rasa de dizer, eu sou crente, sou da igreja atitude do pastor Josué, isso é muito rasa, é sair disso para dizer, eu sou um servo de Deus, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, Deus mandou fazer assim, e eu vim aqui orar por você, não, mas eu não gosto de oração, agora que eu vou orar mesmo, porque Deus mandou, ajoelha aí, não vou ajoelhar não, puf, já cai ajoelhado, o Espírito Santo joga no chão, e você cheio do poder de Deus, orando, e clamando, e mudando o mundo, um crente na plenitude, ele muda o prédio inteiro, ele muda o bairro inteiro, ele muda uma cidade, um crente na plenitude faz um um estrago no inferno, veja só, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, imagina que do lado de lá, do rio, uma vida abundante, só coisa maravilhosa, só bênção, plenitude, grandeza de Deus, paz, prosperidade financeira, tudo lá, você do lado de cá do rio, e Deus fala para você, ei, o plano que eu tenho é de abundância, mas algumas pessoas dizem assim, não vou para o outro lado não, por que você não vai? Sabe por quê? Porque eu tentei atravessar o rio, e eu quase me afoguei, eu tentei ir para a abundância, e eu fui arrastado pela correnteza, eu tentei ter abundância, e deu errado, muitas pessoas estão conformadas com uma vida sem abundância, por quê? Porque algumas excepções da vida, algumas tristezas, algumas dificuldades, tiraram delas a possibilidade de crer que elas nasceram para abundância, pastor, então qual é a solução? A solução é ter as ferramentas certas para atravessar esse rio, é você jogar daqui uma corda, com uma âncora segura e firme do outro lado do rio, e você entra no rio, mas vai puxando a corda, vai puxando a corda, e a corda está amarrada em você, você não será arrastado, e como que a gente atravessa esse rio? Não tem outro jeito, a não ser a palavra de Deus, a não ser a orientação de Deus, aqui está a regra para a vida abundante, aqui está a regra para uma vida feliz, pastor, mas como que eu vou ter uma vida feliz? Eu moro num bairro pobre, não tem saneamento básico, pastor, o esgoto está céu aberto, a ordem pública nunca foi lá fazer uma diferença, pastor, pois é, os lirios do campo também nascem no meio da lama, mas são limpos e lindos, às vezes no meio das tragédias existenciais de uma sociedade, é que a gente tem a melhor oportunidade de mostrar o quanto que o brilho de Jesus faz a diferença na gente, seja lá onde você esteja, você está por um propósito, mas você não vai viver esse propósito se você não buscar a plenitude de Deus, um exemplo final, é que essa caminhada de crescimento espiritual, é como uma árvore, no início, é uma semente, é quando a palavra de Deus chega no teu coração, depois, essa semente começa a tentar germinar, às vezes o ambiente é pedregoso, às vezes não tem líquido, não tem água, é difícil o início, como para muitos aqui o início da vida cristã não foi fácil, amigos falando, te puxando para baixo, falando vai para a igreja, para pastor ladrão, te falaram um monte de você, depois, começam a surgir as raízes, quando as raízes começam a surgir, naquela semente é tão legal, elas começam a se amparar no solo, e aí começa a surgir lá, uma árvorezinha, um galhozinho, só que aí vem a tempestade da vida, e quando as tempestades vêm, o vento bate, e as raízes são testadas, e alguns infelizmente, arrancam suas raízes, não lutam para permanecer no solo, são essas tempestades que fazem a raiz se fixar ainda mais, se embrutecer naquele solo, e quando passam essas tempestades, a árvore está mais forte, e sabe o que mais? Pouco tempo depois, ela dá muito fruto, assim é a tua vida, tem tempestade, tuas raízes estão sendo testadas, se as tuas raízes continuarem fixas em Deus, Deus vai revelar ao mundo fruto e muito fruto, mas você tem que acreditar, curva a sua cabeça nesse momento, Deus va